Que bagunça que tá hoje o casamento, que bagunça tá a vida sacramental hoje, que bagunça, né? Às vezes eu pedi até a Deus, meu Deus do céu, por que eu saí aqui da minha roça, né? Por que eu saí aqui de randro, por que eu saí daqui pra pegar tanta gente desinformada, tanto sacrilégio, né? Agora, deveríamos ter vergonha de ofender a Deus, mas hoje, ofender a Deus em nome da felicidade, em nome que eu mereço ser feliz. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, nos encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose. Viva de Coriezo, Percor Maria, nesse dia 16 de agosto de 2024, nós estamos então aí nessa sexta-feira. O evangelho de hoje, ele é de Mateus capítulo 19, versículos de 3, tá escrito aqui, de 3 a 12. E esses versículos aqui falam sobre o casamento, né? Sobre o divórcio, perguntaram aqui se poderia dispensar a sua mulher, se poderia divorciar. E aí, então, o Senhor diz aqui, né? Porque Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu-vos repudiar vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Na teologia do corpo, quando eu estudo isso com um dos meus grupos de estudo, chamado A Ponte, Nós conversamos muito sobre isso, né? Sobre o adultério, sobre o casamento, que não foi assim desde o começo, né? Eu fiquei, assim, nas minhas férias no Brasil, eu fiquei extremamente escandalizado Com o número de separações que eu presenciei, que foram relatados a mim O número de pessoas que querem anular o seu casamento, né? Nulidade matrimonial, eu fiquei escandalizado Uns dados, assim, que eu não tenho muito aqui na minha cabeça, eu não sou muito de dados, assim Mas quantos casamentos, né? Uma boa parte dos casamentos começam já nulos Porque falta uma coisa que eu trago muito na minha vida de padre As pessoas podem achar que eu sou doido, as pessoas podem achar E às vezes eu sinto mesmo que eu sou uma pessoa muito esquisita Mas eu tenho os meus pensamentos firmes E não tenho medo se alguém vai contra, se alguém achar que não é isso Sacrifício é a palavra que está faltando hoje no meio das vocações E principalmente no meio matrimonial As pessoas hoje não querem sacrificar a vida pelos outros As pessoas hoje estão pensando a maioria em sexo Pensando em casar, porque vai ter uma mulher que vai estar disponível para suas relações sexuais Ou um homem que vai estar disponível para se fazer você na cama ou algum lugar assim E hoje as pessoas, hoje elas perderam o sentido de sacrifício Por causa de quê? Por causa que o mundo alimenta hoje a nossa vida Por causa dessas porcarias, dessas músicas Sertaneja e companhia limitada Essas porcariadas dessas músicas Que só falam em adultério, só falam em sexo, só falam em pular a cerca Só falam em passar a perna no outro Essas músicas que não valem nada O ambiente que as pessoas hoje frequentam São ambientes hoje que não valem absolutamente nada Festa, festas, shows A pessoa vai alimentando a cabeça dela com tanta porcaria Vai entrando tanta coisa na vida dela Que ela não consegue olhar a vida matrimonial, a vida sacramental Como um sacrifício para sempre na vida dela Então ela casa com o outro para usar o outro Ela tá com o outro para usar o outro Então, se der errado, eu separo. E aí, então, quantas pessoas hoje, sem noção nenhuma de vida matrimonial, separam nessa bobagem de ser feliz, nessa bobagem de querer ser feliz, né? Eu mereço ser feliz. Quem de nós aqui merece ser feliz? Aonde você tirou isso que você merece ser feliz? Aonde você tirou isso? E aí, então, vai atrás de outra mulher e a mulher vai atrás de outro homem e fica na igreja como nada acontecesse. Quantas pessoas eu peguei nessas minhas férias, namorando com gente casada e comungando, por exemplo. Quantas pessoas eu peguei nas minhas férias, pessoas que estavam emancipadas, morando juntos, sem a bênção do padre e comungando na igreja. Comungando, participando como se nada, nada tivesse acontecido. Gente namorando, pessoas casadas, isso é adultério. Isso é adultério. Isso é uma das coisas mais porcas que existem. Os pecados contra a fornicação, os pecados contra o sexto mandamento, tem que dar uma vergonha em nós. E as pessoas hoje perderam o senso de vergonha. As pessoas hoje não têm mais vergonha dos seus pecados e ficam na igreja, participando da igreja, como se nada tivesse acontecido. Os mínimos pecados que eu cometo e peço a Deus que me livre dos pecados mortais, eu sinto uma vergonha no meu coração. sinto envergonhado, me sinto às vezes um lixo, me sinto às vezes sujo, nos meus olhos, no meu coração, quando eu sou tentado, quando eu cedo alguma coisa. Mas hoje as pessoas estão num pecado mortal e achando que não estão ofendendo a Deus e continuam tudo do mesmo jeito. Que bagunça que está hoje o casamento. Que bagunça está a vida sacramental hoje. Que bagunça, né? Às vezes eu pedi até a Deus, meu Deus do céu, por que eu saí aqui da minha roça, né? Por que eu saí aqui de randro? Por que eu saí daqui para pegar tanta gente desinformada, tanto sacrilégio, né? Deveríamos ter vergonha de ofender a Deus, mas hoje, ofender a Deus em nome da felicidade, em nome que eu mereço ser feliz, em nome disso, que Deus nos dê a graça de honrar a nossa vocação até o final, de honrar a nossa vocação até o fim. Se eu casei, se eu dei o sim no altar, eu tenho que honrar isso com toda a minha vida, com todo o meu sangue. A palavra sacrifício é a palavra hoje que está faltando. que as pessoas perderam e perderam também a vergonha diante do pecado e de ofender a Deus. Pela intercessão de São Xabel de Mangueluf, São Padre Pio de Peltra, o Tine e Santa Terezinha, domino Jesus e o doce coração de Maria, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, desce sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto